Ó, que isso? Entregou aqui o total, ele não quis matar o amigo que tava no outro time. Ó, 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 ó! Que vergonhoso, mano, que vergonhoso. Ó, não atira. Vocês têm noção o quanto isso é errado? Porque os caras dedicam horas do dia pra jogar a parada, mano, sério, dando a vida. Eles querem ser a premiação e vem um bando de idiotas desse. Pra fazer uma merda dessa. Kai, jovem promessa do cenário que até poucas semanas estava jogando na Fúria, fez um expose em seu Twitter fazendo uma grave acusação ao PP. Sim, aquele mesmo que há dois anos foi acusado de telar o Fallen. Na época, eu fiz um vídeo sobre esse assunto. Vamos ver agora o clipe aqui, ó, que o pessoal mandou. Motou pra telar, vamos ver. Eu motou pra telar... E mesmo passado dois anos, essa mania deles telarem não parou. Inclusive, recentemente, quem sofreu com isso foi o Coldzera. os mesmos caras de anos atrás, filando agora o Coldzera. Olha, olha, olha. Olha, Nakim, para de telar que tá feio, Nakim. Tá muito feio. Não, tu droga aí que ele te tacou no CT ali? É, tá muito feio já, velho. Fica de pep, você entra na porra da Sharks e ainda continua esse ruim que você é, velho. É, os caras querem telar demais, velho. Querem ter sete telas, ele não muda, velho. Você matou cinco bonecos pro jogo? Fudei. Não acabou assim, não, velho. O cara não smoca a porra da B, sabe que os caras estão telando e não smoca, viado. Betém, betém, betém. Ah. Betém. Óbvio. Ele é meu, ele é meu. Ele é meu, tá 2,5. É, sabe onde você tá, ele vai ficar entrando em mirada em você. Se cone ruim. Mas tudo aparenta, pessoal, que dessa vez ele tem feito algo muito mais grave. Algo que envolve até roubo de dinheiro. Tô falando exatamente disso. Talvez alguns aí devem se lembrar que quando eu fazia vídeo sobre o Tox, eu deixava bem claro que, mano, a minha opinião é que sim, ele citava. Só que eu não podia afirmar isso porque, afinal, a gente não tinha uma prova concreta. Aqui, nesse caso, dá sim pra afirmar que o Pepe ou o Pepe, chamem como quiser, está junto de amigos burlando resultados para atirarem aproximadamente 25 mil reais de outros jogadores que estão jogando da maneira correta, estão dando a vida, estão treinando, então dá pra afirmar categoricamente que essa acusação é verídica, tem fundamento. É muito grave, a pauta é delicada. Pepe, pode me processar. Mas eu não tô nem aí. Pepe! Keydrop Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus E caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça Link na descrição Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal com o Show1337 Rian aqui Taíque Bertolucci, jogador de apenas 19 anos da Fury Academy Que chegou a jogar na lineup principal após a saída do Arch Fez uma thread em seu Twitter Mostrando indignação com o Pepe e Pepe Eu não tenho aqui a obrigação de saber como se pronuncia o nome desse cara Você prefere a Pepe ou a Nenê? Só antes de entrar nesse assunto, pessoal Vamos voltar um pouco no tempo Eu quero refrescar um pouco a mente de vocês Relembrando um pouco do que aconteceu há cerca de dois anos Entre o Pepe e o Fallen De forma resumida, na época o Pepe Juntamente do Togs e outros amigos Estavam jogando contra o Fallen E foram acusados de estarem telando o professor Que na época fazia live sem delay Eu acho inclusive que ele faz até hoje, né? Porque prioriza ali a interação com o chat Anos se passaram Hoje os dois aí são jogadores profissionais Até pouco tempo estavam nas charts Acho que não estão mais Deve ter dado ruim lá pra ambos Mas enfim Só lembrando rapidinho, pessoal Que o YouTube, infelizmente, desinscreve diariamente Várias contas do canal de CS O YouTube não gosta de CS Acho que por ser um jogo de tiro, né? Ter violência ali e tudo Enfim, esse tipo de coisa acaba acontecendo Então checa aí, por favor Se você tá inscrito no canal Se não tiver inscrito Peço gentilmente E se inscreva É só um clique Pra vocês não mudarem nada Pra mim faz toda a diferença Voltando aos tweets do Kai Ele comenta sobre Está disputando o ranking da Faceit SA Inclusive atualmente ele é top 2 E aí, segundo a acusação dele Amigos do atual top 1 E esse top 1 é o PP Estão claramente entregando as partidas Para ele levar o prêmio de 25 mil reais Então a Faceit, tipo Pra apoiar a comunidade Pra incentivar novos jogadores Decidiu premiar o jogador Que mais pontuara aí nessa temporada Com uma quantia significativa É uma quantia, pô Não dá pra falar que é pouca coisa O post do Kai foi feito há dois dias Dia 25, meu aniversário Tá bem viral Tem quase 750 mil visualizações Como eu disse, é uma thread Então ele posta vários e vários clips Provando, né Aquilo que ele tá falando Nós vamos juntos aqui agora Assistir a cada um desses clips Eu já dei uma olhadinha em um E já adianto pra vocês Que é incontestável, mano Ah, mas e se... Não, cara Eu disse pra você Calar a sua boca Sei que pode parecer estranho falar isso Mas vocês devem assistir aqui E vão entender o que eu tô querendo dizer Então, antes do moleque Que o Kai postou Fala, galera Vim mostrar pra vocês O possível match fixing Que está rolando Nos rankings da FaceIt no SA Estou disputando o ranking Como todos os outros E seria uma injustiça Para todos isso continuar acontecendo No momento, estou top 2 E os amigos do jogador Que está top 1 PP, FPS Jogador da Shark Sports Ou seja, o cara é profissional E tá... Nossa Passando uma vergonha dessa Revoltante, enfim Estão, ao meu ver Claramente entregando partidas Para ele ganhar a premiação Do top 1 5 mil dólares 25 mil reais Abaixo estão todos os clipes Com todas as evidências Que conseguiram encontrar De ontem pra hoje Junto ao Serotera10 Que editou os vídeos Que estão nos comentários Segue a thread Então, ó O primeiro tem 2 minutos e 27 segundos E o segundo deles aqui É o lance mais normal desse vídeo Então, vamos ver Esse... Cianoco É amigo do Pepe E tá jogando contra Né? Então ele... Fez umas grandas ali no meio Abriu a Smoke Pegando a informação Decidiu avançar A gente nota que o Pepe Que tá de CT, ó Ali Bem Pode ter sido um timenzinho, né? O que o Caio tá querendo dizer aqui É que o Cianoco Veio que entregou a kill Como se eles estivessem jogando contra Mas juntos ali no Discord Enfim Combinando todas as jogadas Vamos rever aqui novamente Estranho Ele abre com granada na mão E... Tipo, ele viu claramente O Pepe, Pepe ali Ó, segunda jogada A Yanoco 13 a 2 Para os CTs E o cara trolando, né? O cara atirando aí Na cabeça do amigo Tem pra entregar mesmo Abrindo o pixel igual a um bot Ele... 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 Ele é esquizofrênico É assim mesmo Ele claramente ali Não queria ganhar aquele round É, muito claro Ficou atirando Ah, não... Mas não dá pra dar TK na face hit Ok, mas o cara fazendo aquele barulho Ele vai passar a informação Não tem como É uma forma de entregar Ó, outra play Ele mete uma bang E vai com faca na mão Enfim Outra playzinha aqui Deu a kill pro Pepe, ó Claramente deu a kill Ninguém fura smoke assim Dessa maneira, véi Ó, o Pepe rushando Ele matou o Pepe Fugiu Do script Escutou queimar Estreifou e viu Que não tinha como Ficar fechado no redondo E ignorou completamente É, ele... Tipo Fez uma besteira ali, né Cumpriu com o combinado de entregar Ou então Matou o Pepe mesmo Pra disfarçar um pouco Mas depois morreu propositalmente Placar 2-11 Eu pego 2 kills de vantagem Aí o Serutera, né O amigo do Kai Que tá fazendo a exposed Vamos para o pobre Dos 3 casca de bala Que no caso São os amigos do Pepe Ó, vantagem Era só ir Com os caras Do outro lado do mapa Mas eles optam Por entregar Lá do outro lado Ó, vamos ver A tal do linguada Ó, nem atirou, mano Que vergonha Pelo amor de Deus, véi Ó, 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 ó Que vergonhoso, mano Que vergonhoso Ó, não atira Aí também não tinha como mais, né Mas, gente Tem que ter noção O quanto isso é errado Porque os caras Dedicam horas do dia Pra jogar a parada Mano, sério Dando a vida Ao mesmo tempo Que evolui no jogo ali Eles querem ser a premiação E vem um bando de idiotas desse Pra fazer uma merda dessa Isso que, né Segundo o Kai E o Seruteira É o vídeo mais normal Parte 2 Alguns clipes com explicação Ó, agora seguir O Kai analisou a mesma partida E achou mais clipes Vamos ver aqui Agora eu vou deixar o Kai falar No meio do nada Aí atira no primeiro Deixa passar Nossa senhora Consegue atirar Detalhe, tá É, não são todos jogadores profissionais Eu acho É, mas é o nível mais alto Que temos aí no Brasil Não tem como falar Ah, são só jogadores ruins Não É entregada total Isso é muito ruim, velho Agora eu vou mostrar mais um minusitado Aqui, ó Que o meu amigo Ele simplesmente Ele larga tudo E vai morrer pro amigo dele Cravado de AWP aqui, ó Morreu Ele starta de novo Aí ele sabe Que tipo assim Os três são de tanto Ele vai aqui se matar Ó Se matou Vamos ver na tela dele Ele banga Smoka Que feio, mano Olha, cheio de ele Swede Ó 12x10 Os caras tá 12x10 de TR, certo Saiu o Levi E o Made Cush pra B O PP meio O Gugão pra cá E o Catulé lá Aí olha aqui Vamos ver, guys 1x47 O Linguada Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver, guys Ó Ó, calma Furou Ó Que isso? Entregou aqui o total Ele não quis matar o amigo Que tava no outro time Pô, gente Isso daqui é vergonhoso, mano Que raiva, velho Que raiva, mano Morreu pro Levi Ó, puta Foi, entrei de costas Amigo mirando direita Aqui É melhor amigo Ó, PP amigo do HPP PP amigo do Linguada Ela foi lambendo Minha pintinha na lateral Mais um aqui, guys Linguada De novo Ó Ele smocou O que que ele smocou aqui, Cauê? Você que joga noobs aí Tava jogando major O que que é isso aqui? Piado O que que é isso aqui, Cauê? Mano O que que é isso? Agora vamos para a outra partida Do Caio e Cauê Caíram no mesmo time Que o Linguada E o THPP Do lado do adversário Estava PP e Levi Onde durante a partida Linguada e THPP Deram call Para o PP Tirar vantagem Dentro do jogo Nosso amiguinho Ó, round é como? Rush A, guys Cauê mata o primeiro Eu mato o primeiro Na verdade E suave O round fica aqui Estacional 4x4 Molotovoliga Tá no palácio Aí a gente vai dar um retake Base CT Base CT Olhando conversa na Steam E aí eu mato dois Vamos continuar aqui Porque Tem mais dois vídeos Mas sabe o que isso é? São aqueles nerds Que ficam o dia inteiro No Discord Com a pele bem oleosa Cheio de espinha Tá tendo grito pra anime Mesmo com tudo isso Mesmo ficando 24 horas no PC Os caras não tem capacidade De ser verdadeiramente bom Em um jogo E precisam dessa merda Vamos ver a continuação Aqui ó A mira costas Tá pra pinar De tão ruim mano O walk Quando chegou Onde muda o piso Onde muda o piso Ele apertou o walk Pra pinar E olha o jeito Que o nosso amigão tá Virando costas Pra quem não entendeu ainda É Aqui você não monta A sua line E vai jogar né Você busca junto Aí tem que Enfim Os caras tiram os times E aí nesse caso O PP Ele recebeu a informação Dos amigos dele Que estavam jogando No time do Kai Que o Cauês Vire a costa Né Gente Spotou default Ele vai fazer HE Aí a gente fala He smoka um palácio E um C4 Aí os dois faz Tudo bem Eu falei Gugão Spota Aí o Gugão vai Aí ó Que isso Agora tipo assim Agora que o cara não Smokou Só molotovou Ele lembra Que pode ter OPB Porque nos outros Ele não lembrava disso Não lembrava Tanto que ele foi de costas Depois Aí os strafes dele Strafou Olha como tá consciente Tá consciente Mas tudo bem Isso não é nada ainda Ele viu que não arrumou nada Ele tá recebendo informação Ele tá jogando a smoke E o amigo dele volta E nisso O meu amigo já tá aqui ó Onde o meu amigo tá E ó como ele volta Vamos ver como ele volta Ó O amigo dele tava no rato Ele volta muito a hora com a TV Porque pelo amor de Deus O amigo dele tava ali Pode ter um cara ali E ele vai descendo Virando costas ó Ele desconfia muito Que tem um costas Ó Virando espina Sabe Ó o amigo dele saindo Ele tem a informação Ele sabe de tudo Porque o amigo dele Que é no time de adversário Tá contando E mesmo assim ele Ele consegue morrer Porque é um bosta Porque é horrível Me desculpe Eu tô alterado Tô alterado Foda-se essa esquina Foda-se Caralho meu Cara não Tipo Nessa situação de round Que lixo mano Se você não entende de CS Normalmente é pra ter Tipo assim Não é pra ter um cara TR É pra ter um cara aqui Um cara aqui Um cara aqui Olha Olha Ele vai de costas pro jungle Olha Podia ter qualquer lugar aqui Podia ter qualquer lugar guys É com a x2 Ele nem usa mole Olha Que isso Que isso Tem todas as informações É por isso que ele planta direito Parte 4 De uma jogada Que não foi colocada no vídeo Tem muita gravação aqui hein Swede Vamos lá Ela do Cauê aqui ó Saiu aqui Esquina Deu um zaradinho Decidiu o charrato A gente viu que o meio tava suave O cara tá aberto o L Walk 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 Abriu um pixel na manha Morreu Agora vamos pra tela do nosso querido gênio Já entendi o que aconteceu Gênio do counter Na tela dele Eu já entendi Ele do nada vai voltar pra mira rato Quer ver Ele do nada Vai voltar pra mira rato Tenho certeza No timing Marcando a B Aí ó Sendo que o Cauês não fez barulho Ninguém espotou O Cauês puxando E ainda morre Já tem 10 anos de ser esse gol mano Muito consciente Eu sei que pode estar parecendo meio confuso Mas só explicando mais uma vez O Cauês Não é o errado dessa história O mesmo Cauês que até pouco tempo atrás Tava na PEN Acho que tá Ainda não tenho certeza O que aconteceu Foi que eles dominaram bem O Cauês rushou rato E um CT Do time do Cauês Amigo do Pepe Passou a cal Tipo ó Irmão O cara aqui do meu time Rushou rato Vai pegar ele Aí o Pepe foi atrás E morreu porque é horrível Muito consciente Você não acha? Muito consciente Cara Concordo com você E tipo assim O cara nem smokou B O incrível é isso O cara nem smokou B Podia ser tudo aqui Ele nem smokou Ele fez tudo O cara fez HE Fez tudo Vamos ver a volta de novo Muito feio mano Muito feio Olha isso Ele sabe muito Que tem um cara rato Ele sabe muito 1 em 20 Ô meu parceiro Tava jogando contra Puta que pariu É galera O cara ainda termina Aqui provando Que todos são amigos O Pepe O THPPX O Linguada O Lux E antes que apareçam Algumas pessoas Querendo defender Essa patifaria Dizendo que é choro Galera Responderam já Esse tweet Taco Cauês Cutsmerets O que é um Cutsmerets? Danoco SHZ NKZ O Drop Mano Lucas 1 Todos os verdadeiros Jogadores profissionais Chegaram numa mesma conclusão Porque como eu disse No começo do vídeo Isso daqui É indefensável Parabéns ao Caio Pela coragem A gente ter feito a denúncia Isso não é de hoje No começo de março Desse ano mesmo Já haviam feito Uma denúncia semelhante Um streamer gringo Deve ser argentino Uruguai Chileno Enfim Há pessoas nessa lista Que não merecem estar lá Nessa denúncia Ele mostra aqui O Pepe Amigo dessa galera lá É a mesma galerinha Que mostramos Em todo vídeo E vamos entender A denúncia do Homem Tá Entendi Ele tá falando Que o O Mano Tava streamando Uma jogada rápida Pra E Literalmente Todos Todos Da Da trupe Né Foram pro Bom site Por quê? Porque eles tinham A informação Eles tinham A informação Eles sabiam O que tava acontecendo Eles estavam telando A live do Mano Resumindo Porque Impótese alguma Não tem sentido Não tem sentido nenhum Pra ser sincero Todos os CTs do nada Irem pra Sem nenhuma informação Ainda É bizarro Em outro round Vamos ver o que acontece Aqui Próximo final da partida Eles sobem janelão Sem Sem se preocupar Com nada Né Tipo Bacana A mão é a merda Toda E aí tem Um CT maroto Ali no Nilba E eles não deixam De cravar lá Porque eles sabem Né É gente É muito feio Vocês podem até Falar pro Dog Mas sem entrar Na É de se esperar Né Que há alguém Marotado Escondido Mas esse cara Pode estar na areia Esse cara Pode estar avançado Pra lá Esse cara Pode ter Tetris O Mano aqui O Levi Ele ignorou tudo E só cravou No Nilba Não tinha informação Agora esperar A Faceit Tomar uma decisão É Que esse Pepe Será um fracassado Na carreira De jogador profissional Acho que Ninguém tem dúvidas Disso É E espero que ele Mude a postura dele Né mano Embora eu Ache difícil O cara tá fazendo A mesma merda Há anos já Tem uma merda Que na real Não é uma merda Mas é um erro Que as pessoas cometem Por desinformação Há muito tempo É de comprar skins Na Steam Não vale a pena Pessoal Você quer comprar Alguma skin O melhor lugar É o Skin Smoke Porque lá Você tem 35% De bônus Em seu depósito Ou seja Você entrou lá Depostou 100 dólares De cara Você já ganha 30% de bônus Você já vai pra 130 Depostou 200 260 Serve pra menos também Depostou 50 dólares Vai pra 65 Só que esse bônus Ele pode subir ainda mais Porque se você ativar Aqui em cima O cupom DOG Vem mais 5% de bônus Ou seja 35% de bônus Quem não quiser acreditar em mim Tudo bem Faça a própria análise Vai até a Steam Checa o preço de um item Vem aqui no Skin Smoke Pega o item que você quer E tira 35% do valor Você vai ver que mano Vale muito mais a pena Não tô falando de 5 reais Mais barato 10 reais 50 reais Não Em alguns casos Tô falando mais de mil reais Vou deixar o link do site Na descrição Pra quem tiver interesse É importante pro link da descrição Pra evitar né Não cair aí um site falso Só lembrando mais uma vez Cupom DOG Tamo junto Valeu rapaziada Se inscreva no canal Deixa um like Eu rio e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal 337 Falou E aí E aí E aí E aí E aí